Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Enxuga as lágrimas, estoura os contos Amém?